Bom, e temos uma boa notícia hoje. A privatização da Eletrobras pode andar, segundo o Arthur Lira. Essa notícia foi sugerida pelo Vitor Chin. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a privatização da Eletrobras é daqueles assuntos que estão rolando há bastante tempo. A gente quer ver isso o mais rápido andando. A MP era para ter sido votada ontem, dia 18, mas o relator dela, o Elmar Nascimento, ainda estava mexendo no texto, estava negociando o texto. Então não pôde ser votada ontem, mas será votada hoje, é o que diz o Arthur Lira. Vamos torcer para que sim. A privatização da Eletrobras é mais um pedacinho de privatização que pode andar. Mais um passo pequeno, porque na verdade a Eletrobras, a maior parte dela vai continuar sendo estatal. A maior parte dela é o que? A usina de Itaipu e a eletronuclear vão continuar na mão do Estado, tanto que Bolsonaro parece que precisou criar uma autarquia para cuidar de energia nuclear e coisa e tal. E a usina de Itaipu tem a questão de ser binacional, então ela nem teria como ser privatizada, porque para privatizar a Itaipu teria que combinar com o governo do Paraguai. Será que um dia a gente vai ver isso? Acho pouco provável, hein? Enfim, então no final das contas a Eletrobras se resume a uma grande malha de transmissão e algumas usinas muito importantes. Furnas, por exemplo, é uma usina muito importante que ainda está na mão da Eletrobras, tem uma série de usinas ainda na mão da Eletrobras e que vão passar então a iniciativa privada. Isso é sempre uma coisa positiva, isso garante para nós, consumidores de energia, um pouco mais de liberdade, garante que a gente vai ter um pouco mais de segurança jurídica no trato com essas empresas, porque vocês sabem, a justiça estatal é absolutamente parcial quando trata de entidades privadas e entidades públicas, desculpe. Ou seja, quando você entra com uma ação contra uma empresa que é uma empresa pública, a tendência é você ter decisões muito menos favoráveis do que contra uma empresa privada. contra uma empresa privada, a justiça estatal não tem problema nenhum em penalizar aquela empresa, quando a empresa pública a coisa costuma ser diferente. Então, no final das contas, a gente tem essas vantagens aí com a privatização. Não vai estar ainda a abertura do mercado, o que a gente espera no futuro é que justamente você tenha, como lá nos Estados Unidos acontece, como acontece em boa parte do mundo, você poder escolher de qual empresa você vai comprar energia elétrica. Você não tem isso ainda no Brasil, eu aqui no Rio de Janeiro sou obrigado a comprar da Light, o que é um absurdo. Eu juro para vocês que no dia que eu puder escolher, eu vou escolher qualquer... Eu pago 10 vezes mais caro para não ter que comprar da Light, porque eu odeio a Light. Então, eu espero muito dia que vai ter opções de outras empresas para fornecer energia elétrica aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai poder escolher a melhor empresa justamente com base no atendimento, na forma como trata, como resolve os problemas, com rápido resolve problemas e coisa e tal. Então, no final das contas, isso é perfeitamente possível, não tem problema nenhum, já existe em um monte de lugar no mundo. E como eu expliquei para vocês, ah, mas não é economicamente viável passar dois postes na mesma rua? Não sei se é ou se não é, não me interessa se é ou se não é. Na maior parte do mundo, o que eles fazem? As empresas compartilham a rede. Então, elas têm acordos entre elas de manutenção da rede e compartilham entre si a rede. Não tem dificuldade nenhuma disso. Mas, eventualmente, se uma empresa quiser passar um segundo par de fios ali, qual o problema? Quem é você para dizer o que é economicamente viável e o que não é? É melhor deixar o mercado decidir isso. Se for economicamente inviável, o mercado não vai fazer. Se for viável, olha só. Falavam na época da telefonia a mesma coisa. Ah, não, é impossível passar dois pares de telefone na mesma rua. Olha que absurdo. Hoje em dia, você tem 200 mil pares passando para do quanto é lado de empresas diferentes. Tem tecnologias diferentes que funcionam com o telefone também. Fibra ótica, um monte de coisa. No final das contas, sim, é possível ter duas empresas servindo na mesma região com distribuições diferentes. É possível. Enterra o fio. A crosta terrestre é enorme. Dá para enterrar um monte de fio ali. Então, no final das contas, é uma besteira essa ideia de que tem que ter um monopólio natural, que eles falam que é o caso da energia elétrica. E a privatização da Eletrobras, embora não seja isso ainda, ela abre caminho para isso mais no futuro. Quanto menos empresas estatais estiverem por aí, é mais fácil o governo tomar a decisão de botar isso no mercado. Porque ele sabe que a empresa estatal no mercado não vai longe. Então, gera problemas no mercado. Nenhum mercado funciona se tem empresas estatais no meio do caminho. Olha o caso dos Correios. O caso dos Correios contamina totalmente o mercado brasileiro, justamente porque tem uma série de facilidades, tanto jurídicas quanto orçamentárias, que empresas privadas não têm. Por isso que as empresas privadas acabam pagando muito mais caro, acabam tendo um serviço muito mais caro do que os Correios para encomendas aqui no Brasil. No momento que privatizar os Correios, que a briga estiver igual, tiver todo mundo igual ali, é muito mais fácil você ter a competição de fato e você ganhar o livre mercado no final. Quem se beneficia é sempre o consumidor final que contrata aquele serviço. Então, foi uma boa medida, uma boa notícia a andar um pouco a privatização da Eletrobras. Vamos torcer para a coisa passar, porque, lembra, o STF falou que agora só pode privatizar com autorização do Congresso, o que é uma coisa complicada. Vamos ver se isso vai passar no Congresso, precisa passar na Câmara, precisa passar no Senado também. Vamos ver se a coisa caminha. E veja, se isso passar também, não é que já vai ser a privatização. Isso daí permite a privatização, o processo de privatização ainda vai andar a partir daí. Não é mole, não, a coisa está muito devagar. Essa é a minha principal crítica ao governo Bolsonaro, é a velocidade dessas privatizações. Eu estou vendo que a coisa está andando melhor agora, que a gente tem o Congresso na mão do Lira, do que estava andando no ano passado. Claramente, ano passado, o Rodrigo Maia, a gente vê agora, ele está abertamente em oposição ao Bolsonaro. Na época, ele se fingia ainda de meio oposição. Não, não estou querendo prejudicar, não sei o que lá. Mas a verdade é que nada andou ano passado muito em função, ano passado e ano retrasado, muito em função do Rodrigo Maia estar na presidência da Câmara. Vamos ver se com isso a gente consegue avançar alguma coisa nesses dois anos aí, nesse ano que vem, para ver se pelo menos privatiza alguma coisa. Eu acho que seria uma coisa realmente extremamente positiva. O pessoal falou também de um outro caso aqui de aumento de salário, de não sei o que é lá, de Bolsonaro teria aumentado o salário dele, do Morão, assinado numa canetada e coisa e tal. Pessoal, vocês sabem que não é assim que funciona. Esse tipo de coisa é tudo com licença do Congresso, com legislação. O Executivo não tem como fazer esse tipo de aumento. O que ele fez foi, na verdade, apenas o Ministério da Economia, obedecendo a legislação, decretou uma portaria que explica como que vai ser feito o pagamento da reaposentadoria, a pessoa que está aposentada e continua trabalhando na ativa no serviço público. Eu acho um absurdo aumentar salário? Acho, acho um absurdo. Eu acho que esses caras, governador, ninguém deveria ganhar nada no serviço público. Mas a verdade, meu amigo, é aquele negócio. Eu, como libertário, estou pouco me lixando para a viabilidade econômica do governo. O que eu quero é que o governo traga liberdades econômicas. Essa origem desse aumento não é no governo Bolsonaro, não é o Executivo que está fazendo isso. O Executivo lançou uma portaria apenas regulamentando um negócio que já é lei. Ele nem teria como fazer isso se não fosse por lei aprovada no Congresso, não fosse por legislação existente. O que ele fez foi só a portaria permitindo isso. O pessoal está querendo colocar isso na culpa do Bolsonaro. É normal, a oposição vai querer fazer isso mesmo. Eu acho muito engraçado o pessoal libertário que quer que o governo funcione, que não tenha roubalheira, que não tenha corrupção, que não tenha aumento de salário. Meu amigo, eu não tenho nenhuma esperança nisso daí. O governo, depois que o dinheiro saiu do meu bolso, que eu paguei o imposto, acabou, meu amigo. O dinheiro já foi roubado de mim e eu não quero nada a ver com isso. Eu quero que o governo me atrapalhe menos. Que tenha privatização, que tenha liberação, que tenha leis abertas. Essa questão de salário de funcionário, ah, porra, quem se importa com isso? Faz zero diferença. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site Htps2.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.